A Ram apresentou a nova 1500 TRX Sandblast Edition 2022, ainda exclusiva para o mercado norte-americano. Dessa forma, a marca amplia a oferta de acabamentos para chamadas picapes super esportivas. Beleza, pessoal? Eu sou o Gustavo Queiroz e o canal MTED precisa do seu apoio para continuar crescendo. Até porque o vídeo de hoje é muito legal. A gente está falando da nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022. O que você vai fazer agora? Me ajuda aí. Clica já no troféu joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED, a mobilidade do futuro. A nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition aprimora bem o equipado TRX Level 2 Equipment Group. Inclui itens exclusivos como grafismos, pintura externa na cor Mojave Sand e rodas exclusivas de 18 polegadas pretas preparadas para bedlocks. Além de teto solar panorâmico, de painel duplo, revestimento especial na caçamba, pontos de amarração de carga, luz elevada de freio de LED montada na cabine. Que são também itens de série na Ram 1500 Rebel. Vocês conhecem que ela já está sendo vendida aqui no Brasil. E também tem pedal retrátil para acessar a caçamba. Por dentro, a picape inclui costuras Light Frost, logotipo TRX bordado nos encostos dos bancos, detalhes exclusivos em fibra de carbono, volante de base reta com toques de couro e fibra de carbono. Emblema exclusiva no console central, head-up display disponível também na 1500 Rebel e tela do quadro de instrumentos que mostra TRX em Mojave Sand. Os recursos de segurança incluem controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa e frenagem de emergência para pedestres. E igualmente presentes em toda a linha Ram 1500 Rebel no Brasil. A Ram 1500 TRX Sand Blast Edition 2022 vem equipada com o motor HEMI V8 de 6,2 litros com compressor. O modelo será comercializado nos Estados Unidos a partir de julho, quando também teremos mais detalhes sobre o novo veículo, a nova picape super esportiva da Ram. Caminhonete da Ram sempre chama bastante atenção, né? E acho que merece inclusive o seu apoio. Bora lá, ajuda no nosso crescimento, clica no joinha agora, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. Falou!